Uma outra reportagem para você, também inédita, com as últimas informações sobre aquele policial militar que foi baleado durante uma operação de combate aos pancadões aqui em São Paulo. Olha, a suspeita é que durante o tiroteio a arma do sargento Ruas, sargento da polícia militar, tenha falhado. O policial morreu no confronto e foi sepultado o corpo dele no fim de semana. Você vai ter detalhes na reportagem inédita a partir de agora. A polícia investiga se a arma usada pelo sargento falhou durante a troca de tiros. Tem uma informação que a arma teria tido algum problema. É possível que isso tenha ocorrido. A nossa polícia técnico-científica vai fazer o laudo disso. Então, após a opinião da polícia técnico-científica, do laudo do nosso inquérito policial militar, aí, com segurança, eu poderia falar, não vou cometer a leviandade de fazer uma afirmação. O sargento Ronaldo Ruas Silva e um criminoso morreram durante uma operação na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. A fila de carros e viaturas na rodovia Regis Bittencourt, em Embu das Artes, é para prestar uma última homenagem ao sargento Ruas. O corpo do sargento é velado e enterrado neste cemitério. O dia é marcado pela presença de amigos, familiares e companheiros de profissão. Meu irmão tombou no combate, na guerra, que hoje, no estado de São Paulo, está se tornando desleal. O sargento Ruas estava na Operação Pancadão, que acontece em bailes funk de São Paulo. Ele e a equipe abordavam dois homens em atitude suspeita, quando um terceiro atirou contra os policiais, dando início a um tiroteio. Perdeu um ente querido, perdeu um cara que morreu pela sociedade. E muitas das vezes não somos valorizados. A gente faz, 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 mas como sempre a polícia sai como errada. A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital. Teve parada cardiorrespiratória, chegou a ser reanimada, mas não resistiu aos ferimentos. O criminoso que morreu durante a troca de tiros é Igor Gregório da Silva. Ele também foi levado a um hospital. Era procurado pela justiça. Saiu da prisão no dia das mães e não voltou mais. Respondia por tráfico de drogas e roubo. Não tem dia para acabar. Estamos na busca de outros infratores que estariam envolvidos na ocorrência. Desde a morte do sargento, centenas de policiais fazem uma mega-operação na comunidade. Com o objetivo de prender os outros dois suspeitos e identificar pontos de venda de drogas. De setembro a janeiro de 2019, dez policiais morreram durante o serviço no estado de São Paulo. De acordo com o levantamento de 2018 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 343 policiais militares e civis morreram no ano passado. Quase um por dia.